Vila Velha ganhou um reforço para a sua segurança. A Prefeitura entregou 10 novas viaturas para o serviço da Guarda Municipal. As viaturas novas são patrulhinhas para que a guarda tenha mais mobilidade. E a entrega é básica, o guarda precisa para ter mobilidade e ter condições de trabalho. E as viaturas novas chegaram agora e vão criar essas condições necessárias para que o guarda municipal tenha mais mobilidade e esteja presente no dia a dia das comunidades. São duas viaturas para cada região administrativa. Vocês vão ver ali que está escrito nelas patrulha comunitária. Então, o grupamento comunitário foi criado e cada região administrativa vai ter um chefe de grupamento. A guarda municipal mais presente no dia a dia das comunidades. O município de Vila Velha dá proteção ao serviço do município, da prefeitura, de organizar a vida na cidade com a ordem, com a disciplina, com o bom funcionamento das instituições, o bom funcionamento também daqueles estabelecimentos devidamente licenciados para que Vila Velha seja uma cidade cada vez mais segura. Então, investir na renovação da frota, investir na nomeação dos novos agentes, como se deu ao longo do ano, agora com o plano de cargos e salários batendo a porta também, é mais um passo importante no sentido do município reconhecer o valor que tem a guarda municipal e dando melhores condições de trabalho aos nossos bravos guardas municipais. Medalhista nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Paulo André participou da Assembleia Popular. Paulo André, velocista, medalha de prata no individual, medalha de ouro no revezamento. Gente, o Brasil teve uma participação destacada nesses Jogos Pan-Americanos. Nunca conquistamos tantas medalhas, foram 171 medalhas e nunca tantas medalhas de ouro. Foram 55, uma delas está aqui, ó. Uma delas está aqui, é nossa de Vila Velha. Já ouvimos críticas dizendo que a gente não ia conseguir devido às condições, né? A gente falou, não, a gente vai lutar por Espírito Santo, vai lutar por Vila Velha, a gente vai fazer história morando nesse lugar. E a gente tem feito, graças a Deus tem dado tudo certo. E o atletismo tem crescido muito aqui, o esporte tem crescido muito aqui. E fazer parte disso tudo é muito gratificante. O Bolsa Atleta já pode ser solicitado por atletas e para-atletas de todo o município. Hoje nós publicamos o edital de chamamento do Bolsa Atleta. Finalmente saiu. Publicado hoje. É uma grande satisfação que hoje nós conseguimos fazer a publicação do Bolsa Atleta. Nós temos muitas pessoas do segmento esportivo. Eles vieram aqui agradecer ao prefeito, né? Por esse momento histórico na nossa cidade. Eu me recordo que há dois anos atrás, aproximadamente, eu recebi o Camilo e o Paulo na minha empresa. E eu disse assim, olha, usa a academia naquilo que você precisar. E eles treinaram lá, uma boa parte no CETAF lá. Olha só, dois anos atrás. O que é a importância de uma estrutura de um Bolsa Atleta para poder apoiar os treinamentos? Olha, os talentos que nós temos. Há dois anos atrás não tinha como treinar em Vila Velha. Bolsa Atleta vai propiciar isso. O projeto de financiamento internacional para execução de obras de infraestrutura avança em Brasília. Bem, neste momento, esse processo está na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para analisar os aspectos jurídicos, né? E contando com o apoio e a interlocução da nossa Procuradoria da Prefeitura, através do Dr. Ribamar. Nós esperamos que esse processo seja rápido e o processo seja encaminhado, finalmente, ao Senado Federal para aprovação. O Fomplata tem elogiado muito o nosso projeto. A Luciana Botafogo, que é diretora do Banco Fomplata, me agradeceu muito, elogiou a nossa participação. E nós estamos, na apresentação do representante do Ministério da Economia, ele mostrou as casinhas que tem que percorrer até chegar na contratação. E botou as casinhas todas lá. Nós estamos na última casinha. Na última casinha. O mais difícil que aconteceu foi o parecer da Secretaria do Tesouro Nacional. Não é isso, Ricardo? Agora está na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para o parecer, a chance de sair rapidamente. E o Senado Federal, apesar de ter esse nome pomposo, o Senado Federal, a tramitação no Senado é rápida. Costuma chegar, não vai a plenário do Senado. É feita uma homologação pela Comissão de Assuntos Econômicos. Deus quiser, será a primeira operação de crédito internacional a ser assinado pelo município de Gilaverna. A Assembleia Popular acontece todas as segundas-feiras, às sete e meia da noite. Você é o nosso convidado. Participe!